Se você for do Troll, ninguém vai te trollar. Nossa, time foda, que delícia. É Hell! É uma soraca, não é uma Hell. Olha só. Por isso que eu nem fico puto jogando LoL. Como que o maçoraca zaralha tanto a minha jungle, velho? Explica pra mim, família. Ah, velho. O cara deu flash e smite. Pera aí, seu filho da puta. Toma uma bananinha aí, então, seu merda. Pip, tá nervoso? Pô. Boa Jarvan. Caramba, hein? Joga fácil demais. Boa pro meu bot, kkk. Isso, põe a culpa nos outros. Já tô, mano, jogando com ódio, velho, no coração. 1% Jesus e 99% ódio, velho. Não, cara. Que cara burro. Mano, o cara solou o drag, velho. Nível 4, mano. Não creio, velho. Jesus. E aí, seu merda. Sem mapa do caralho. Comprou pink pra quê? Hoje, mano, é mais 18 a live, mano. Hoje, mano, tô jogando com sangue no olho, velho. Com ódio no coração, velho. Showmaker bless. Bless, não. Showmaker. Seu arrombado. Isso. Isso, seu animal. Bovo. Nossa, Pimp. Como você é tóxico. Cê não viu nada, meu parceiro. Cê não viu nada. Acabei de perder um game 17 barra 6, mano. Esse, seu animal de teta. Vibrado. Isso, dá gosto aí, seu bosta. Ai, porra. Mata o cara, caralho. Oi, porra. Tá dando perpente, esse. Morri. Muito ruim. Ruim. Boa. Sabe tudo. Oh, shit. Oh, the box. Oh, my God. From Brazil. It's Pimpimenta. Yeah, alright, alright. Quando o Firemerda, ele corrige porque ele pensou além. Ele posicionou a box além da humanidade, né? Conserta esse Mike. Mano, o Mike tá muito ruim, mano. Eu preciso arrumar. Sou bananinha arregaçando uma réu, velho. Globo, a gente se liga em você, velho. Isso. Opa. Tá bom, tá bom. Podia ser pior. Mas vocês querem ver como um nerd atua? Vou mostrar pra vocês. Ah, não. Seu bosta. Vamos conversar. Eu e tu. Você e eu. É você e eu aqui. Seu bosta. Eu sou o Leu Fabal Wave, velho. A regra é clara. Qual cão é o uso? Ah, canta tu faz, velho, amigão. Você tem que usar o produto de gente aqui, velho. Que vai te deixar lindo, maravilhoso. O segredo não tá na câmera, tá no produto. No produto de gente aqui, velho. Produto bom pra pele. Produto bom pra cabelo. Produto de gente aqui. Compre já o seu. Nossa, o Mike tá estouradaço. Parece minha gameplay. O que deu produto de gente aqui, né? Produto de gente aqui pra quem é meio chaco. Isso aí, louco. Cheguei na academia hoje e os caras já olharam assustados. Falaram, caralho, o maluco vai travar tudo. Mas aí eu subi na esteira e os caras ficaram, tá ligado, tranquilo. Quando viram que eu ia fazer só um cardio, mano. Vai tá ficando um monstro, família. Vai tá ficando um monstro. Cês tão ligados. Já falei, mano. Quando eu entro na academia eu paro tudo, mano. Mas aí eu subi na esteira e os caras falaram, pô, acho que ele vai de cardio também. É que dá pra treinar. Que dia vai ter risada? Pô, acho que era pra ser hoje, não era? Que a gente falou? Não sei. Fica que a gente tá fuadeiro. O leite não é nosso. Oi, tô me ouvindo. Caralho, parece que eu tô vendendo pamonha com esse Mike. Alô. Oi. Nossa, bem melhor. Oi. Pamonha, pamonha, pamonha. É o puro creme do milho verde. Vem experimentar, minha senhora. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, gente que. Pamonhas, pamonhas, tp's. Olha o tp no boxe. Alô. Ah, agora tá a Mac. Fala aí. Caralho, que voz gostosa de ouvir, sedutora. Nossa senhora, que voz, mano. Que voz, papai. Que voz. Oh, meu Deus. É Pim Pimenta do Brasil. Olha os Jays. Olha os movimentos. Olha os... Oh, meu Deus. Nossa. Ele é tão bom, mano. Olha a torre. Olha a brick. Olha a primeira brick. Olha a primeira brick do Brasil. Fim Pimenta. Olha a de cima. Olha a de cima. Olha a de cima. Olha a de cima. Oh, meu Deus. É a primeira brick. De cima. MOTHERFUKER. Olha. Olha a move. Olha a move. Olha a dives. Olha a dives. Olha a... ... Isso aí, bate nele, vai Merda Ai, ele fechou, velho Fodendo que o cara fez o básico, velho Saiu suave Olha só como os caras são um time, velho Sabe que uma das coisas que me incomodam quando o time é full AD Que geralmente os caras pegam AD e eles não são deuses jogando de AD Carry Muito pelo contrário, eles são burros Geralmente eles ganham World Game, eles não buildam Armor Pain E trollam em todos os objetivos que dá pra trollar E aí a derrota vem Dios mio, oh my god E aí vai lá, rotinho, brilha E arrependi de não ter dado o crime nos meses anteriores Olha aqui Mas agora estarei firme e forte ao lado queque Vai, vai Jarvan Seu desgraçado Cada pessoal Nossa, ele vai roubar Nossa, vai dar merda Vai dar merda Oh my god Que isso, velho, os caras ficaram louco? Olha isso, velho, a maluquice humana, velho Tão doidos Pô, leva tudo aí no bot Esse empaque dá pra ir em battle But, foda-se Caralho O cara ligou o relógio, velho Dios mio Ele meiu, oh my god Ops Nossa, mano, que que o Jarvan tá fazendo, velho E aí, suraquinha Oh, uma bananinha It's the Pimp Meta from Brazil It's the best Chaco Actuin in this country You've never seen Um Chaco tão bom Quanto o do Pimp Meta Actuin in this country Não, 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 não Foca o Baron Foda-se esse cara Os caras tão focando o Minion Em vez de fazer o Baron Tchau, não quero brigar Showmaker bless Esse cara aí tá mais burro Pô, não vou nem farpar Senão os caras vão me cancelar, mano Na verdade, eu abri a live Numa tentativa de trollar o game, tá ligado? Hoje eu ia tirar o dia pra ruxar o off-stream, tá ligado? Que aí o meu time tirou o dia pra, né? Pra me trollar Aí eu falei, quer saber? Foda-se Aí ele ganhou a live e tá ganhando Pô, tá cheio da grana, hein, velho Aí é bom, hein Aí, rapaziada Meu avô tá cheio da grana aqui, ó Nota de du... Tem outra? Olha Rapaz, tamo bem, hein Daqui dois anos vai ter de mil, hein? Vai estar com os malotes A gente vai ter uma nota de mil Que vai dar pra comprar um leite, né, galera? Imagina só É meu Brasil, né, velho? É que é um país rico, né? Um país maravilhoso, né? Nota de mil Contra um leite O cara é foda Sumiram com a de um real Agora voltaram com essas notas de duzentos Daqui a pouco vai ter de quinhentos A de mil E aí o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Esse cara, velho Monotelo, Monocaçadinho Monosdeb Nunca vi um normal Caralho, e essa paisagem Ai na janela? Parabéns pelo novo Chroma Key Muito bonito Honra o Jace Bloqueado Tchau Fala, amigão Fala, amigão Fala, amigão Tchau